Foi um cristal que quebrou Encanto das fés E eu me peguei Jorando demais A minha paz Que era constante Logo se acabou Nesse instante Vejo que eu estou Estou procurando a saída Vida a melhorar Para iluminar Eu quero um sol bem brilhoso Para realizar Eu quero um sonho gostoso De amor bem amado Para a gente se amar Incendia E desse jeito a gente encontra No meio do tormento Um amor perfeito Que é feito pra gente Com som de sanfone Com um violão Seguindo a batida Do meu coração No ritmo quente Do nosso cantar Para a gente se amar Para a gente se amar Oh 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 E desse jeito a gente encontra No meio do tormento Um amor perfeito Que é feito pra gente Com som de sanfone Com um violão Com um violão Seguindo a batida Do meu coração No ritmo quente Do nosso cantar Para a gente se amar Incendia Oh 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 Incendia Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito